Agora vamos falar das consequências do pensamento de Darwin, que foram nefastas, né? Gerou racismo, darwinismo social, eugenia, etc. Moral? Sim, não tem como negar que há uma relação direta entre a doutrina de Darwin e o racismo científico ali no começo do século XX e final do século XIX. Nós já mencionamos alguns desses problemas, como por exemplo, os nossos ancestrais serem representados de forma totalmente indigna, com caras de macaco. E o próprio Darwin era racista, né? Claro. Com umas paradas azedas aí horrorosas. Mais uma vez, as pessoas não leram os livros do Darwin, principalmente o The Scent of Man, que é o segundo livro dele, principal, e ali você vê claramente que ele considera os selvagens africanos como sendo mais primitivos. Eles estariam, por exemplo, mais próximos do macaco do que os brancos estariam. Então ele vai, em algum momento, ele vai ficar até surpreso. Tem uma hora que no Beagle, ele descrevendo as viagens, ele ficava surpreendido que o selvagem tinha uma linguagem, sabe? Era capaz de fazer cálculos. Ele fala que algumas tribos, ele observava que eles tinham pés preenseis, porque eles subiam em árvore. Então ele vai enxergar esse gradualismo, porque ele enxerga, como eu falei, né? Que as coisas transicionam de forma lenta. Então os africanos ali, eles estão, de certa forma, mais com caracteres mais primitivos, né? Então há uma desumanização do homem, né? Com o nominalismo na biologia, né? Se elimina a ideia de uma espécie, então o homem passa a ser só uma população. Se ele é um produto de um processo naturalista, então ele não tem valor intrínseco. Ele passa a ser só como uma minhoca, né? Ambos são simplesmente adaptados ao seu próprio meio. Eles não têm um valor maior ou melhor, melhor ou pior. Então você leva a esses absurdos que a gente vê hoje, né? De ambientalismo, tem que proteger o planeta em detrimento do homem, porque o homem é só mais uma espécie, nós somos uma praga. Davi, inclusive, fala que a característica mais nobre do homem é ter simpatia pelos animais. Tá lá no The Central Man. Então, o que é o metolice também. A eugenia, né? Porque se o que a natureza se preocupa é com a sobrevivência daqueles que estão mais adaptados, né? Então, do ponto de vista natural, não faria sentido preservar indivíduos com deficiência, por exemplo. Davi não vai dizer que essas pessoas devem ser eliminadas, mas ele lamenta que as sociedades humanas acabem permitindo que pessoas com características péssimas, inclusive pessoas burras, de acordo com ele, né? Pessoas dos irlandeses, né? Estúpidos. Se reproduzam, né? Então, o passo seguinte a esse tipo de pensamento é, vamos ajudar a natureza a se livrar desse pessoal aí. Que foi desenvolvido pelo primo dele, o Galton. O tema eugenia é um tema cunhado pelo primo, né? Galton que se inspirou fortemente nos escritos de Darwin, nos pensamentos de Darwin, né? Então, diversos evolucionistas ali do século XX eram eugenistas, né? As pessoas não falam sobre isso, mas nas próprias universidades americanas você tinha um departamento de eugenia. Eu acho que houve programas governamentais de esterilizar pessoas com baixa inteligência, até nos Estados Unidos, não sei se no Brasil ocorreu, mas, né? Por exemplo, o Ronald Fisher, que é um dos pais da genética populações, um dos pais da biostatística, ele era eugenista, né? Então, há uma relação direta, né? Essa desumanização do homem, essa ideia de que a natureza está em constante conflito e que só os mais fortes, aptos sobrevivem, então vamos eliminar. Então, o aborto moderno, ele tem total... A Islândia eliminou a síndrome de Down do país por causa de eugenia, né? Então, isso é totalmente da Vinícius Social, no presente momento. Então, quando disserem que, ah, o da Vinícius Social é algo do passado, não é. Até funciona, né? Vamos aqui para algumas perguntas. Leonardo R, obrigado pelo superchat. Ele pergunta, doutor Romo, boa tarde. O quanto são confiáveis os métodos de datação atuais? As pessoas insistem em querer saber sobre a idade da Terra. Eu não sou geólogo nem físico. Eu conversei com diversos físicos geólogos, eu li um pouquinho. Muitas vezes, para datação de fósseis e extratos, se utilizam diversos métodos distintos. Então, você tem, obviamente, um erro ali. Você tem um intervalo de confiança entre a estimativa. E, obviamente, se você tiver cinco métodos e os cinco apontarem mais ou menos para a mesma data, você tem maior segurança, né? Até onde eu entendo, esses decaimentos radioativos que se utilizam para essas medições, eles são bastante acurados, tá? Agora, há premissas envolvidas nesses métodos. Se você quiser rejeitar a premissa, vai com você. Uma delas é que o decaimento é contínuo, né? Então, se você acredita que o decaimento pode se alterar ao longo do tempo, então esse tipo de datação seria falho. Mas eu não vejo por que você abraçaria essa ideia, se você empiricamente consegue demonstrar, há muito intervalo pequeno, que esse decaimento é contínuo. Então, há sempre premissas em qualquer método, né? Mas, até onde eu sei, eles são válidos. A mesma pessoa, né? Leonardo R., obrigado aí pelo superchat. Qual seria o erro da ideia que Deus estaria conduzindo a transformação dos seres, dos supostos 14 bilhões de anos? Deus poderia, de alguma forma, ter feito de outra forma? Claro que poderia. O problema dessa ideia teísta, evolucionista, de que Deus, de alguma forma, guia o processo, é que você acaba caindo em contradições. Porque a maioria das pessoas, elas vão dizer que você não consegue identificar a ação de Deus nesse processo revolucionário, tá? Que é uma coisa meio providencial, em que as mutações, sei lá, benéficas seriam mais, sei lá, Deus aumentaria a probabilidade de alguma coisa ter ocorrido, uma coisa que seria imune à detecção empírica. Então, você cai, basicamente, num evolucionista tradicional, tá? Os evoluções teístas, que acreditam que Deus guiou, e os ateus, eles acreditam exatamente na mesma coisa. Um tá simplesmente postulando uma causa que não é nem observável, mas o problema são dois. Os problemas são dois. O primeiro, as evidências biológicas, como a gente acabou de dizer, não apontam pra uma evolução, guiada ou não. Como a gente falou, você vê organismos surgindo abruptamente, já pronto, sem ancestral. Então, não há transição, né? O segundo é que se Deus se utiliza de causas secundárias que em si mesmas não tem o poder de criar o que o evolucionista quer que elas criem, Então, nem Deus poderia fazer elas criarem algo além do poder delas, tá? Se Deus fizesse uma mutação, alcançar um fim que ela não é capaz de fazer por si própria, Deus estaria agindo de forma especial. Então, você tá simplesmente com o que eu chamo de criacionismo com extra steps, com passos a mais. Se a mutação, ela é um erro e ela jamais pode, intrinsecamente, gerar uma nova proteína, uma função nova, então Deus não pode se utilizar daquela causa para causar isso. Se Deus faz a mutação atingir algo que está além da sua capacidade, isso seria como se fosse o nosso dom preternatural, está além da natureza da mutação, por assim dizer. Então, aí já é uma intervenção especial, já é um criacionismo, não é guiado. Então, são os problemas. Tem outros, mas vamos nos limitar a estes. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.